Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus recusa sinais, nenhum sinal será dado a esta geração a não ser o sinal de Jonas e essa frase de Jesus cai como uma bomba, por quê? Porque, claro, até agora o que fez Jesus? Pregou e fez sinais. E por que de repente Ele muda a estratégia? Por que de repente Ele diz não quando até agora parece que Ele disse sim? Porque as pessoas não estavam querendo crer. Aqui vem a grande realidade dos milagres. Vamos entender que Jesus fez milagres e os milagres não tinham por finalidade realizar um paraíso aqui na terra. Tem gente que acredita nisso, infelizmente existem teólogos, principalmente nas Igrejas neopentecostais, que ficam repetindo essa coisa, ou seja, que Deus quer curar todas as doenças e que se você rezou e a sua doença não foi curada, é culpa sua por falta de fé, por quê? Porque você precisa ter fé, aí o milagre acontece, ou seja, a culpa é sempre sua, se o milagre não aconteceu, a culpa não é do pastor que ficou com o seu dinheiro e a culpa não é de Jesus, é sua. Bom, o que acontece é o seguinte, a teologia está errada, por quê? Porque os milagres que Jesus fazia são exatamente o contrário, os milagres são gestos e sinais que tentam fazer surgir a fé nas pessoas, para que as pessoas que tinham a fé pequena aumentassem a fé e aqueles que já tinham a fé um pouco mais aumentada, pudessem ser ocasião de que outros tivessem fé, ou seja, os milagres são palavras de Deus, encarnadas para que as pessoas possam crer. Agora, se você, ao invés de enxergar o que o milagre diz, fica procurando o milagre, ali tem uma coisa errada, ou seja, fazendo uma comparação, eu tenho o dedo e com esse dedo eu aponto para a luz, aí você começa a olhar para o dedo e se esquece da luz, então, é evidente, eu recolho o dedo porque perdeu a função, meu dedo estava apontando para a luz, dizendo, olha para lá, olha para lá e você diz, nossa, que dedo bonito e começa a procurar somente o dedo, bom, você não entendeu nada do que eu estou dizendo, eu recolho o dedo, é isso que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje, Ele está recolhendo o dedo, Ele está dizendo, não farei milagres, essa geração é uma geração má e busca um sinal, nenhum sinal lhe será dado, porque as pessoas querem se eximir de crer e de buscar Deus, ao invés de buscar Deus, estão buscando a si mesmas e aqui nós vemos a essa idolatria máxima, ou seja, a autorreligião, uma religião em que ao invés de eu servir a Deus, Deus é quem se torna o meu escravinho, o meu servo e é obrigado a fazer os meus caprichos e veleidades, não, isso está profundamente errado, Jesus fez milagres e Jesus ainda pode fazer milagres, mais, mas Ele não quer fazer um paraíso aqui nessa terra e curar todas as doenças, transformando esse planeta numa terra sem males, numa utopia intramundana, isso seria perverter o Evangelho, Jesus fez e faz milagres para fazer surgir a fé no coração das pessoas e levá-las para o céu e no céu, então sim, nós teremos a vida nova, teremos aquilo que é a finalidade da vinda de Jesus a esse mundo. Jesus começou a sua pregação e nós vemos isso com clareza no Evangelho, começa a sua pregação fazendo milagres, prodígios, exorcismos, até que finalmente a fé surge no coração dos seus discípulos e a partir da da confissão de fé de São Pedro, dali para frente, os milagres diminuem, Jesus se encaminha para Jerusalém para derramar o seu sangue e realizar a salvação, dali para frente, a fé que já existe, precisa aderir a esse grande amor, ao amor de Cristo crucificado que abre as portas do céu para nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.